Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um review aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago a vocês o review de uma edição especial, a Tex Coleção de número 400, mas vamos ver a revista especial que vem junto com todas as capas de Tex até então. Vamos lá! Bom, Tex Coleção, Tex número 400, edição especialíssima. Bom, antes de tudo já peço para você deixar aquela curtida, deixa aquele like aí, pessoal, para o YouTube entender que vocês estão gostando e indicar para mais pessoas, para que elas possam vir aqui e assistir também e tal. E todo mundo ser feliz, agradeço demais, pessoal, todos vocês. E, bom, Tex Coleção, Tex edição especial, olha só, o que a gente vai ver nesse vídeo vai ser essa ediçãozinha aqui. Na verdade, essa edição saiu já tem muito tempo, saiu em 2016, mas aí mexendo, revirando as minhas coisas ali, eu resolvi trazer essa edição aqui, quando eu mexi ali, também lancei um unboxing de uma trilogia em filme do Homem Sem Nome, filmes protagonizados pelo Clint Eastwood, e teve até uma boa visualização, e aí eu lembrei de Tex, que, pô, um personagem, um HQ que eu adoro, da Bonelli, a editora, e resolvi aqui postar um pouco dessa maravilhosa edição, que veio com esse encarte, que, na verdade, é uma revista, né? Vamos ver por dentro aqui como ficou. Na verdade, não tem nada escrito, apenas imagens com todas as capas de Tex Coleção, até então, que é número 400. Vou passar página por página aqui para vocês. Como eu falei, foi lançado em 2016, e, bom, a Bonelli, hoje em dia, é lançada pela Mythos, né? Mas, na verdade, Tex foi criado bem antes, né? Foi criado nos anos 40, ali, no fim dos anos 40, em 48, ali na Itália, e, bom, a gente sabe que no Brasil demora um pouco a chegar as coisas, né? Então, começou a ser publicado aqui no Brasil em 71, pela editora VEC. Aí, passou por várias editoras, né? Veio pela RGE, depois pela Globo, e, atualmente, pela Mythos. E sempre esteve ali nas bancas e tal, num cantinho, com certeza, se você já frequentou banca de jornais, sempre viu alguma revista meio que diferente ali, de um cara com a camisa amarela. Então, Tex nunca sumiu, assim, por longos e longos períodos das bancas de jornais. E a Mythos tem trago aí, Tex, para todos os amantes aí, do nosso grande amigo Tex Wyler. Então, eu sou um grande fã, assim, não coleciono direto, né? Coleciono esporadicamente. E Tex é uma coisa muito legal, porque sempre tem edições especiais sendo lançadas. Edições coloridas, edições maiores, edições gigantes, edições com muitas páginas, com poucas páginas. E essas aqui, que vem algum brinde, né? Então, sempre está trazendo aí alguma novidade. A editora Mythos e tal, na atualidade, que é a editora que lança já há muitos anos o Tex aqui no Brasil. E, como eu falei, essa edição aqui, belíssima, ó. É um encarte totalmente colorido, que mostra todas as capinhas de Tex, até a 400. Na verdade, aqui para na 399, porque a 400 a gente está vendo ali, né? E, bom, como eu falei, cara, eu tenho muita coisa de Tex, né? Porque são revistas baratas, né? Bom, hoje em dia, até que está com um preço um pouquinho a mais do que era um certo normal, que chegou a ficar bem baratinho. Sempre foi, né? R$ 9,90, chegava ali e tal. E era muito tranquilo comprar as revistas do Tex, né? Você tinha várias opções na banca de jornal, né? E as histórias são muito boas, né? Então, pô, eu adoro esse tipo de quadrinhos, né? Os quadrinhos italianos, pô, vi de Júlia, né? Eu sou um grande fã de Júlia. Já teve até review aqui no canal e eu vou continuar trazendo, Júlia. Eu esqueço de postar, vou postar... Não digo todas, né? Porque eu não tenho todas as edições, mas vou postar ali do início. Até porque Júlia foi resetada, né? Quer dizer, resetada não. Aqui no Brasil, eles relançaram as edições de Júlia no formato Bonnelli, né? No formato italiano, que, pô, é sensacional. O papel offset. Então, estão fazendo isso com o Tex também. Então, se você não achar nas bancas de jornais e ficar meio... Ué, mas onde tem isso? Você pode entrar direto no site da Mythos aí, que você encontra as várias edições de Tex, de Júlia, Mágico do Vento, vários personagens da Bonnelli, além de outros produtos que a Mythos também lança em HQ. É muita coisa, pessoal. É uma edição muito legal. Pô, gostei demais quando eu vi essa edição aqui nas bancas. Na verdade, eu já sabia que ela seria lançada. Não fui pego de surpresa, né? Mas quando eu cheguei nas bancas e vi ali, eu... Caraca, que legal isso aqui nas bancas. Eu não precisei recorrer à compra online na época e tal. Cheguei na banca e estava lá. Não perdi tempo. Muito real, real, real. Legal demais. Se você puder, compre. Você não vai se decepcionar. E dê uma lida. Tira o preconceito se você tiver. São histórias bem legais. É isso. Quando comente, assine o canal. Muito obrigado por tudo. E eu vou trazer mais Tex aqui pro canal, hein? Se liga. Valeu e até a próxima. E até a próxima.